Dois aviões de passageiros bateram no solo do aeroporto de Congonha, Zona Sumo, da capital paulista. Meu Deus do céu! Marcela Munhoz, o que aconteceu? Boa tarde pra você, Mar. Oi, William, boa tarde pra você, pro Lombardi, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Imagina só o susto quando a gente escuta essa notícia, pensa logo. Será que esses aviões se chocaram no ar? Não! Eles ainda estavam no aeroporto, se preparando ali pra decolar. Um deles, inclusive, já estava com todos os passageiros a bordo e ia decolar pra cidade de Florianópolis quando o acidente aconteceu. A asa de um dos aviões acabou atingindo a cauda de outra aeronave. Eles estavam taxiando, né, segundo as empresas responsáveis. É claro que agora as autoridades estão investigando quais foram as reais causas desses acidentes. Acontece que os passageiros precisaram ser passados pra outros voos. Teve aí um atraso de mais de duas horas pra esses passageiros e outros dois voos tiveram que ser cancelados por conta desse acidente. Neste momento, o aeroporto opera normalmente e a gente aguarda aí as investigações pra saber o que de fato fez com que essas duas aeronaves acabassem ali se chocando e danificando também os dois aviões. William. Muito obrigado, viu, Marcela? E olha o detalhe, hein? As aeronaves só se movimentam dentro dos aeroportos com a informação da torre. É a torre que manda. Vai pra pista X, vai pra pista Y. Pelo que eu soube, assim, um estava pra decolar e o outro tinha aterrissado. Tinha aterrissado e tava taxiando. E aí, é um negócio muito louco, né? Meu Deus do céu, poderia ter sido uma tragédia. Completamente, completamente. E nesse aeroporto que tem no seu histórico, tem uma pista pequena e no seu histórico, acidente daqueles que chocou o Brasil. Você vendo o foco era eu cobrir esse acidente no dia, foi terrível. 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 Obrigado.